A Hora da Poeta A Poetisa começa agora. Eu sou Alessandra Fischer e hoje vamos conversar com Júnior Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami. Vamos conversar com ele e saber um pouco mais sobre a situação atual do povo Yanomami no Brasil. Olá Júnior, é um prazer receber você aqui na Hora da Poetisa. Então, para começar a conversa, eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho da origem do seu nome, Júnior. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. É uma honra falar em nome do meu grupo Yanomami. Meu nome é Júnior Yanomami. Eu sou da comunidade Coriagova, região Siricucu, município de Alta Alegre. Eu sou presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena. Eu sempre fui liderança da comunidade muito cedo, de 18 anos. Meu avô me colocou para liderar a comunidade. Meu avô me colocou para liderar a comunidade onde tem 200 Yanomami. Depois, eu vim trabalhando para proteger o Yanomami, para fazer diálogo com o povo Yanomami, para fazer esse diálogo com o não indígena, para representar a comunidade da região do Surabuco. Aí, eu vim. Depois, eu trabalhei e criei uma organização chamada FENAMA, mas o caso de pandemia está parado. E agora, estou como presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena de 30 mil Yanomami e 374 comunidades representando. Uma responsabilidade muito grande. A terra em Yanomami faz parte de Roraima e Amazonas. Dentro da terra indígena, temos cinco entnias, subgrupo Yanomami, Sanomar, Yekuana, Niná e Iawari. Eu sou Yanomami. Mas, algumas línguas eu compreendo, porque eu ando muito com eles. Eu vou para a comunidade, para eu poder comunicar, conversar com eles, entendeu? Eles são muito humildes dentro da comunidade. A gente moramos dentro da floresta. Nós não falamos português. Eu estou com dez anos aprendendo português. Português é muito difícil. Eu tenho várias técnicas de falar. Tenho vários significados. Eu tenho que falar devagar, para a pessoa me compreender, entender. Então, eu tive isso, mas a tema que eu dê evento é muito classificante, principalmente território e pelas vidas que a gente luta. Na território Yanomami, hoje, está sendo invadido, a população ameaçada, a população Yanomami, o medo. Principalmente, as crianças foram afetadas diretamente, as mulheres foram afetadas diretamente. Então, eu estou buscando, assim, segurança, como a Constituição Federal fala. Tem que garantir a segurança, território, aos povos recém-contados. Somos recém-contados. Então, isso eu estou buscando ao governo federal fazer o seu dever, a sua obrigação. Entendeu? Ele não está fazendo o favor. Entendeu? Então, está devendendo o povo brasileiro, que está lá dentro da floresta. Então, eu estou fazendo isso, representando a voz da população Yanomami da floresta, que estão lá sozinhos, maltratados pelos carimpeiros, Yanomami doente, com malária, as crianças doentes, com testes de nutrição, com malária, pneumonia, precisando assistência do governo, de saúde, principalmente. Então, esses eu levo a foz. Entendeu? Então, às vezes, esses que eu falo com o governo, ele não ouve nós. Não quer ouvir nós para resolver uma situação que estamos simplesmente pedindo ter uma assistência nas comunidades e ter uma proteção nas comunidades Yanomami. Esse é o meu papel. Sim, muito importante mesmo e de muita responsabilidade mesmo, né? Explica para a gente, para aqueles que não escutaram a respeito da lei PL-191, né? E também sobre, então, o último, o acampamento que teve da Terra Livre em Brasília. Você poderia falar para a gente a repercussão, os projetos que foram apresentados, as propostas de solução para esse problema? Então, atualmente, o governo, o presidente Bolsonaro, o sonho dele, ele sempre, desde que ele era deputado federal, ele vindo, repatendo para criar projetos, a mineração dentro da Terra Indígena no Mami. Então, criou esses projetos com seus apoiadores, né? Ameaçando a população indígena, né? Ele fez esse projeto da lei 191 para... Autorizando a mineração das indígenas, né? Se for aprovado num congresso nacional, a povo Yanomami, ou não, o povo geral dos indígenas, é sangue, entendeu? Esse projeto é sangue, é projeto massacre, entendeu? Que vai ser feito, porque esse projeto é inconstitucional, né? Porque não passou com os pesquisadores. Então, por isso, nós, indígenas, vários estados, várias entinias, a gente fizemos esse acampamento Terra Livre em Brasília, né? Estava presente mais de 25 mil indígenas. Foi muito importante, aonde fizemos carta, andamos na rua de resistência, força, que a Terra Indígena não tem negócio, entendeu? A Terra Indígena é do povo indígena, é a vida, porque a Terra Indígena sem floresta não somos. Então, por isso, estamos mostrando essa resistência contra o governo, né? Que esse governo quer insistir aos povos indígenas, entendeu? Ele sempre falando, ah, indígena é que você vem com o branco. Como assim? Entendeu? Já estamos lá, estamos bem lá, entendeu? A gente só menos precisamos que o clube faça o seu papel para garantir. A gente não quer nada de carro, a gente não quer nada de ficar rico, entendeu? A gente não pensa em dinheiro, a gente só pensa na floresta, para proteção à território Yanomami, porque a floresta traz nossos oxigênios de vida para viver, ele traz água limpa para nós, água natural, água limpa. Então, nós estamos protegendo isso. Eles falam sempre isso, não, essa terra é dos americanos, não sei onde eles tiram isso, né? A terra é dos americanos, mas a sociedade nunca vai entender isso, entendeu? A gente sempre falamos, a terra indígena não é cabineiro de desemprego. Sobre a consequência da mineração, você já falou sobre doenças, né? Malária, que você falou outro dia comigo, antes dessa entrevista, malária, o coronavírus, que está bem grave, desde a época que eles invadiram mais, eles trouxeram essas doenças, os garimpeiros, depois também você comentou sobre os abusos, né? As violações que estão acontecendo, estupro, também estão trazendo bebidas, isso já vem de algum tempo, né? Alguns anos, mas resíduos tóxicos, poluição, o mercúrio, né? E que está poluindo os rios e matando os peixes e tudo mais. Então, fala mais sobre a consequência, então, dessa, dos garimpeiros estarem lá, para o pessoal entender. Então, é grave, né? É a situação grave, a entrada dos garimpeiros é um risco para o povo Yanomami, em geral, né? Povos indígenas, né? Não somente povos Yanomami, entendeu? Então, a entrada dos garimpeiros leva a um problema para as comunidades. Os garimpeiros levam, repito, alcoólicas, onde coloca as comunidades, tomam, entendeu? Aí, faz, incentiva, conflito. Os garimpeiros levam arma de fogo, onde já, a gente já vimos muito, por essência, esses conflitos sendo feitos, incentivados pelos garimpeiros, dando arma para os adolescentes para matar algumas lideranças. Então, é muito grave. Então, o garimpo traz prejuízo principalmente para o rio, né? A gente não temos peixes, né? Onde é uma fonte de nossa alimentação, né? Rio traz peixe, rio traz camarão, carequejo. Então, não temos mais esses peixes que a gente pescava. Então, ele está trazendo todos esses problemas para a comunidade. A comunidade não se alimenta mais. A comunidade não busca mais peixe, a comunidade não busca camarão. É difícil, porque só estão vendo lama, né? Lama mata animais. Então, está trazendo esses problemas consequência para a comunidade. Aí vai vir tipo drogas, né? Para as adolescentes, né? Que estão fumando já, existem esses relatos na comunidade, tomando álcool, tomando casulina para os garimpeiros ensinando. Então, a gente tem muitos problemas que estão acontecendo nas terras indígenas, principalmente na terra de Yanomami, né? também, né? Abusos, né? Violência contra a mulher, contra o Yanomami, que os garimpeiros fazem. Isso não é só esse relato que a gente tem. A gente tem muitos relatos. A gente tem muitos. eu já presenciei, eu já vi adolescente grávidas, eu já vi filho dos garimpeiros nascendo dentro da terra de Yanomami com adolescente. Eu conversando com as mães, entendeu? Olha, vocês não têm culpa, mas cabe o governo federal. É culpa do governo federal que não está protegendo. Não se culpa com isso porque você foi violentado pelos garimpeiros, entendeu? Mas eu estou aqui para proteger vocês, mas eu estou fazendo o que eu posso fazer. Eu posso clamar por vocês, entendeu? Então, você está grávida, mas vocês têm que relatar, você tem que denunciar, entendeu? Mas essa dificuldade que a gente denunciar, a mulher denunciar, é muito grande, dificuldade, tem que sair da aldeia e não tem o apoio, entendeu? O pessoal que protege as mulheres, eles têm medo. Ah, se eu denunciar, ele disse que vão me matar. Se eu denunciar, eu vou ser preso. Eu falei, não, nenhum policial, quando você denunciar, esses cidadãos, esses estribuadores, não vão. Eles vão ter que pagar o que fizeram, mas você tem que falar para eu poder representar você, para eu poder pessoas não fazerem com outra comunidade, entendeu? Então, a situação é muito grave, as mulheres, principalmente, levam a uma consequência muito grande, a cacetrizes muito grandes, violências, entendeu? Não é... Elas relatam muito, entendeu? Ah, se eu não trançar contigo, aí eles atiram por cima, intimidar, entendeu? As mulheres, principalmente, as comunidades têm muito medo, eles têm muito medo, muito medo com o não indígena, com o quanto eles ferem espungada, quanto eles ferem pistola, eles têm muito medo, porque já morreram muitas comunidades, algumas comunidades. Eu já aprendi, se eu já levei corpo morto pelos carimpeiros, entendeu? Eu já levei crianças mortas pelos carimpeiros, entendeu? Eu, assim, por isso, eu tenho muito, assim, eu sento, penso, choro junto com as mães, entendeu? Poxa, eu vou ter, tem que ter muita força para eu enfrentar esses problemas que estão calçando em nossas comunidades. Eu não posso ficar calado, eu não posso ficar, eu não posso abandonar o meu povo e a não ame. Se eu não abandonar, eu posso me arrepender futuro, porque eu tenho filhos, eu tenho filho que está bem, meu filho está alimentando, porque na minha comunidade não tem carimpe, não tem presença perto, entendeu? Porque a minha comunidade não aceita nenhum 20 quilômetros próximo, entendeu? Então, minha comunidade está bem, estão tomando água limpa, então, não, minha comunidade está bem, mas eu tenho que ver outras comunidades que estão me precisando, eu tenho que fazer isso. Então, eu não posso ficar calado. Eu choro por isso. Sim, é muito triste, né? E para para o povo indígena, você diria que eles estão tendo acesso, eu acredito que não, pelo que você já falou, a recursos médicos por causa do coronavírus e malária, está chegando até eles, esses povos, comunidades que estão mais vulneráveis? Olha, eu já apareço, eu já denunciei, eu mostrei, eu levei o Fantástico para mostrar, porque eu estava pensado em fazer reunião com o pessoal do governo, fazendo reunião, fazendo reunião, porque eu falando para o governo, eles são do exército, agora a saúde virou quartel, entendeu? então, eles são coronel, eu sempre falei, olha, meu povo já não está doente, meu povo já não está morrendo, meu povo já não, as crianças estão morrendo, precisamos assistência, precisamos médico, precisamos enfermeiro, precisamos técnico de enfermagem, precisamos plano de enfrentamento, precisamos que funcione alguma coisa, mas sempre eles falam, a gente vai fazer, a gente vai fazer, a gente vai fazer, quando eles vão para Brasília, ah, não tem documento, ah, não tem relatos, não tem prova, beleza, aí eu levei o Fantástico para Dendim, Anomami, onde eu levei uma comunidade de Charuna, que sofre muito até agora, as comunidades não têm assistência nenhuma, nenhuma, quando o Zanomami chega no posto de saúde, onde tem um médico, eles vão caminhando dois dias, andando no meio da floresta, dez horas no meio da floresta para chegar no posto de saúde, procurar um atendimento, quando chega, já está muito grave, imediato, ele é removido para o capital, onde tem um hospital de saúde, que é duas horas de voo de avião, então, na verdade, 70%, 60% a comunidade não tem assistência, algumas comunidades têm, mas não têm medicamento, para tratar nas comunidades. Triste mesmo, sabe? É revoltante também. Eu queria confirmar com vocês esse dado da Fiocruz, que de dez crianças a oito, elas estão com desnutrição crônica e sofrem de contaminação do mercúrio. isso é a realidade, isso é a realidade, isso é a pura verdade, isso que o povo e o ano humano estão carregando, porque as crianças de dois a sete anos estão desnutridas, porque estão bebendo água suja, e ao mesmo tempo estão doentes, de malária, de benamonia, e não têm assistência de saúde médica. Esse que a gente carrega, a gente fala e também convidamos alguns parceiros para dar assistência, fazer uma ação nas comunidades, o governo impede, o governo impede, a FUNAI impede, porque a FUNAI não faz parte mais indigenista para proteger indígenas. Então, é por isso. Então, você, os Médicos Sem Fronteiras e qualquer outras organizações que tentam colaborar de alguma forma, não chega, não é aprovado que isso aconteça. Exatamente. Às vezes, eles, o próprio governo, eles direcionam onde não tem problema para não ser visto. O Médicos Sem Fronteiras foi para outras comunidades onde não tem problema, onde tem um pouco também de problema, malária, onde tem muitos problemas, eles não mandam para a pessoa não ver a realidade de sofrimento da população em Anomami. Tem vários pessoal que tem esse apoio já solicitado para ajudar a população em Anomami, mas a FUNAI não está autorização, porque o CESAI são aliado, o Ministério da Saúde são aliados para não autorizar. Eu sempre falei, como assim? Até a indígena humana não é nossa? Quem decide não somos nós? Entendeu? o FUNAI no estadudo deles, porque a FUNAI não somos tutelar da FUNAI, não somos tutelar do governo, entendeu? Temos direito, temos expressão, temos direito buscar quem quer ajudar nós. Entendeu? Então, o Fio Cruz foi impedido de novo, entendeu? Para entrar na tendia de Anomami, para a gente, convidamos para ele fazer a pesquisa do mil qual os graus que estão contaminados, entendeu? E foi impedido. Uhum. E você falou para mim que ia compartilhar com a gente de alguma forma, se a gente quiser ajudar, como que a gente pode fazer isso? Então, a gente precisamos do apoio que a sociedade intenta para pressionar o governo federal para tirar urgente os invasores, os carimpeiros que estão lá destruindo a nossa terra, diretamente afetando e colocando risco de saúde das comunidades. isso que a gente precisamos, né? E precisamos que alguém colabora a comprar remédio para a população, porque a gente não tem muitos remédios, a gente não tem muita luva, o pessoal de saúde coloca a luva para trabalhar, e não temos muito alguns higienos, material higieno, sapão, sabão, e acho que é isso, medicação, principalmente medicação, eu tenho uma lista que não tem tipironas, principais remédios, entendeu? Que pessoal, médicos e enfermeiros usam, eles reclamam muito, a gente não tem remédio, a gente não tem remédio, por favor, traz alguma coisa, você tem remédio, tem como conseguir esse remédio para nós? Alguns parceiros, eu vou lá, eu peço, você tem esse remédio, por favor, tua para nós, eu vou mandar essa comunidade, aí outro dia a comunidade, a gente está sem remédio, então, eu não sei o que eu faço mais, entendeu? Porque o governo federal não tem planejamento para saúde anomame. Não tem planejamento e também não se mostra muito interessado, né? Exatamente. Ele não se mostra preocupação, não se mostra não empenhando preocupação para resolver o problema, tem dinheiro, ele sempre fala, tem dinheiro, tem dinheiro, ele sempre fala isso, quando a gente reclama, quando a gente chama eles, o governo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, por que está faltando isso? Ah, eu tenho dinheiro, mas e por que vocês não compraram? se tem dinheiro, porque está faltando remédio simples, vitamina K, tipirona e outros, principalmente remédio de ferme, que são oito crianças, uma semana morreu, oito crianças por falta de remédio de ferme, entendeu? A bendazol, faltou muito a bendazol, aí eu tenho que correr atrás alguns parceiros para a gente conseguir essa situação de ampedazol, porque as crianças tinham morrido já, oito crianças, é a situação caótica, muito problema. Você diria que de os 30 anos para cá foi piorando, né? É, assim, desde 2016, 2016 piorou bastante, piorou muito, para cá 2021 a situação colocou em colapso, entendeu? A saúde de Anomami, não sei, a gente sempre fala, eu sempre falo, olha, a gente vai morrer, a gente vai morrer muito, o governo vai morrer muito, porque o governo não está olhando nós, o governo não gosta de nós, estamos no mal do governo, então, eu deixo bem claro isso, quanto eu faço, eu visita as comunidades, entendeu? Quanto eles pedem, ah, minha criança está doente, minha criança, como é mover? única coisa para salvar a criança é em Boa Vista, capital, não tem hospital, entendeu? Aqui não tem, aqui não tem remédio, aqui não tem o oxigênio, não tem, então, é um jeito que, eu sei, ir para o capital para poder salvar a sua criança, é isso que eu sempre falo. sim, e quais são as organizações, os indivíduos que você está vendo que estão colaborando, tentando ajudar de uma forma efetiva nesse problema, se você quiser divulgar essas pessoas aqui? Então, o pessoal do EDS, né, expedicionário, o médico expedicionário, ajudaram muito, entraram duas vezes na técnica não manda, mas foram direcionados errado, onde não tinha problema, mandaram, e o pessoal do Médicos Sem Fronteiras também foram, eles queriam onde se tem um problema, mas foi direcionado errado de novo para o governo, e os doutores da Amazônia, né, mas eles atuaram muito remédio, muito remédio, que ajudaram muito, bastante, algumas comunidades, outras comunidades não receberam, ficaram chateadas comigo, olha, acabou, não tem, eu dividi tudo, para não faltar, entendeu, são muito comunidades, então, os doutores da Amazônia ajudaram muito, fizeram uma campanha muito grande para doar remédios, para doar o material higiênico, entendeu, que são sabonetes, parte de dente, nossa, ajudou muito, os enfermeiros lá, os médicos gostaram bastante, ficaram muito animados, nossa, muito boa, mas infelizmente demorou só 15, 20 dias. Então, é uma realidade totalmente diferente, por isso que é importante também a gente mostrar isso, para desenvolver mais em nós a empatia, e o interesse de ajudar o outro, de se colocar no lugar do outro, de perceber essa humanidade em nós mesmos, porque enquanto que a gente permanecer nesse egoísmo, focado só no que a gente vai adquirir de bens materiais, não só colocar responsabilidade nos povos indígenas, que já fazem muito em preservar os rios, a natureza, em viver nessa luta constante por algo que é deles, vocês, é direito de vocês estar nas reservas, na sua comunidade em paz, que isso ainda acontece, que já acontecia há muito tempo e continua acontecendo e cada vez piorando mais, então, fica aqui registrado nesse espaço também, a nossa indignação, a nossa tristeza em relação a tudo isso que está acontecendo e, de alguma forma, eu espero que vocês, ouvintes, busquem saber mais a respeito, pressionar para que os governantes no Brasil façam aquilo que é certo e que é de direito dos povos indígenas no Brasil. Você gostaria, então, Júnior, de deixar alguma mensagem antes da gente terminar? Então, nós, Yanomami, queremos, né, que o governo federal retira os carimpeiros que coloca a saúde Yanomami. Tirando os carimpeiros, a gente quer reorganizar nossas comunidades, porque nossas comunidades estão vivendo com medo, os carimpeiros sendo atacados, então precisamos ter uma reorganização nas comunidades para a gente viver em paz, a gente só queremos paz, porque a gente não tem outro caminho, a gente não tem outra assistência de saúde perto, né, a única que a gente conta é do governo, mas o governo, às vezes, esse porte de saúde fica muito longe, outras comunidades têm acesso, outras comunidades não têm acesso à saúde, ele sobrevive no meio da floresta sem absolutamente assistência, ou a gente cabe sabendo quando já morreu muita gente de falta de assistência, então, por isso, eu preciso que a sociedade ajuda a população Yanomami para pressionar o governo tirar os carimpeiros na terra indígena Yanomami e também colocar a saúde nas comunidades. A hora da poetisa termina agora. Eu espero que todos tenham gostado dessa conversa que a gente teve com o Júnior Yanomami e que se mantenham interessados em aprender mais sobre os povos indígenas do Brasil e, com isso, também colaborar na resistência, nas lutas dos direitos dos povos indígenas. Tchau! e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.